Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Vem! Vem! Vem mostrar o seu brilho, filhos de parafuso! Vem! Vem! Vem abrir a palestra de cima em sua casa! Vem! Vem! Dança e alegria nos compartilhar! Banda Show! Vem! 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 Veje! Vem! Você deve up구요! Volte, vai! Vem! Agora, irmão. o Grifio só era per technical na pesquisa. É sério! O que é isso? 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 O que é isso?